Música Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou o decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Desse modo, as Forças Armadas assumem a responsabilidade do comando das Polícias Civil e Militar no Estado. O general Braga Neto, comandante militar do Leste, foi indicado como interventor responsável pela área de segurança do Rio. O presidente afirmou na cerimônia que a decisão foi tomada pela constatação de que a violência contaminou todo o Rio de Janeiro e que por isso é preciso dar respostas duras e firmes ao crime organizado. Eu tomo esta medida extrema porque as circunstâncias assim exigem. O governo dará respostas duras, firmes e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. Não podemos aceitar passivamente a morte de inocentes e é intolerável que nós estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores, policiais, jovens e crianças e vendo bairros inteiros situados, escolas sob a mira de fuzis e avenidas transformadas em trincheiras. É o que mais se alardeia, o que mais se divulga no presente momento. Por isso chega, basta. Nós não vamos aceitar que matem nosso presente nem continuem a assassinar o nosso futuro. O ministro da Defesa comentou a escolha do general Braga Neto para comandar o esquema de segurança no Rio de Janeiro. É um profissional extremamente qualificado que conhece o Rio de Janeiro, conhece e tem tido muito contato e participado da coordenação da Operação Rio, a chamada garantia da lei e da ordem, e que, portanto, as Forças Armadas, através do Exército Brasileiro, colocaram à disposição dessa iniciativa do senhor presidente da República, sem sombra de dúvida, um oficial-general absolutamente qualificado para essa tarefa, além de ser um conhecedor profundo do Rio de Janeiro e da sua dinâmica também em termos de segurança. E o general Braga Neto falou sobre o trabalho que vai ser realizado com as Forças de Segurança. Já existe um Estado maior conjunto operando no Rio desde o início da Operação Rio, que nós chamamos de Operação Furacão, com a participação de todos os órgãos, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, ABIN, todos os órgãos já estão participando. Então, isso continua. Só vai haver uma maior integração. Nós vamos procurar colocar todos numa maior integração. E as operações vão continuar nos mesmos moldes. O que nós vamos tentar fazer é colaborar junto com a segurança pública para otimizar o trabalho dessa segurança pública no Rio de Janeiro. Já o ministro do Gabinete de Segurança Institucional mencionou a viagem que o presidente Michel Temer fará este fim de semana ao Rio de Janeiro. Amanhã, o senhor presidente da República fará uma reunião no Rio de Janeiro com representantes dos demais poderes estaduais, eventualmente federais, de outros órgãos, da imprensa, enfim, da sociedade do Rio de Janeiro, para a apresentação do general Braga Neto e, obviamente, reforçar as determinações e o esforço e a energia que o poder executivo, que o próprio presidente, coloca na empreitada que inicia hoje. E sobre o decreto de segurança do Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer deve fazer um pronunciamento à nação ainda hoje, A informação foi dada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, em uma rede social. O ministro disse que se reuniu com o presidente para definir o texto do pronunciamento e que a declaração será exibida hoje à noite nas redes de rádio e TV. Depois de quatro meses, mais um horário de verão termina à meia-noite deste sábado, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora. Às 5h52, o sol surge no Planalto Central, mas com o horário de verão, o nascimento do sol sempre causa divergências. Para quem tem que acordar cedo para trabalhar e ir para a escola, ele tem um gosto de café amargo. Mas também é o momento de aproveitar o dia. Eu odeio. Na verdade, eu tenho muita dificuldade com as crianças para tirar da cama para poder chegar no horário certo na escola. Mas tem a vantagem de ir embora para casa ainda, claro, né? Eu detesto acordar cedo, mas eu amo o final da tarde. É uma dualidade que eu vivo. Após 26 dias, termina zero hora do próximo domingo, o horário brasileiro de verão 2017-2018, quando os moradores do Distrito Federal, das regiões sul, sudeste, centro-oeste do país, devem atrasar seus relógios em uma hora. Para quem tem viagens marcadas, é bom ficar atento, porque os 55 aeroportos da Infraero voltam a funcionar em horário normal. E já tem gente comemorando. Não gosto da escuridão de manhã. Estou felicíssima que esse horário está acabando. Acho que vai melhorar muito a minha qualidade de vida. Uns amam, outros odeiam. Mas, na verdade, o horário de verão é adotado no país desde 1931, com o objetivo de economizar energia em função do maior aproveitamento da luz solar. Em 2008, o horário de verão ganhou caráter permanente e passou a vigorar do terceiro domingo de outubro até o terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. Este ano, por causa das eleições, o horário será reduzido. E uma boa notícia para os consumidores. O preço da gasolina caiu pela primeira vez após 14 semanas. A partir desta sexta-feira, a redução será de 3,9% nos preços da gasolina nas refinarias. O maior corte desde julho do ano passado. Já o valor médio do litro vendido ao consumidor passou para R$ 4,21, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O preço do etanol também teve redução. Recentemente, o presidente Michel Temer reclamou que os cortes realizados pela Petrobras não estavam chegando ao consumidor final. e pediu uma investigação sobre o assunto à Polícia Federal e ao Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, realiza uma pesquisa pela internet sobre satisfação dos usuários. O objetivo é conhecer o nível de satisfação sobre serviços regulados pela agência, como transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, transporte ferroviário de passageiros e cargas e rodovias federais concedidas. Participe você também! A Agência Nacional de Transportes Terrestres quer ouvir você sobre a qualidade dos serviços de transportes. A partir do fim de 2017 e durante o primeiro semestre de 2018, a pesquisa será realizada nos terminais rodoviários, nas estações ferroviárias, no interior de ônibus e trens, nos pontos de parada e atendimento nas rodovias, ao telefone e pela internet. A ideia é saber o que você tem a dizer sobre esses serviços. Fique atento aos nossos pesquisadores e dê sua opinião, afinal, você é o nosso melhor fiscal. Para mais informações, acesse o site da pesquisa. Acompanhe também nossas redes sociais e fique por dentro das nossas ações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.